Todo ranchinho de barro Ai, ai, Tereza, ai, ai, Tereza Diz que é sincera, mas eu não tenho certeza O vento que sopra muito tem nome de ventania Toda mulher ciumenta, o nome dela é Maria O vento que sopra muito tem nome de ventania Toda mulher ciumenta, o nome dela é Maria Ai, ai, Maria, ai, ai, Maria Na minha mão o teu nome principia Ai, ai, Maria, ai, ai, Maria Do teu ciúme todo mundo desconfia Morte que custa matar O nome é morte serena Mulher que dá no marido O nome dela é Helena Morte que custa matar O nome é morte serena Mulher que dá no marido O nome dela é Helena Ai, ai, Helena Ai, ai, Helena Muito bonita Seja loira ou morena Ai, ai, Helena Ai, ai, Helena Mulher valente do marido Não tem pena Papel cortado em rodinha O nome dele é confete Toda mulher passeadeira O nome dela é Elisabeth Papel cortado em rodinha O nome dele é confete Toda mulher passeadeira O nome dela é Elisabeth Oi, Elisabeth Oi, Elisabeth Vive na rua Não sei aonde se mete Oi, Elisabeth Oi, Elisabeth Lá no meu bairro Tem uma que pinta o set